Nunca falei te amo porque tenho tanto medo de estragar Mas quando é bom assim não é possível ser só mais um esquema Eu durmo pensando em você, acordo querendo te ver, tá difícil de aguentar Te amar e não poder dizer se é assim que tem que ser, não dá, não dá Então larga de marra, bora lá pra casa, a gente resolve do jeito que cê quiser Então larga de marra, bora lá pra casa, a gente resolve do melhor jeito que der E se não me amar, vai sentir minha falta Nunca falei te amo porque tenho tanto medo de estragar Mas quando é bom assim não é possível ser só mais um esquema Eu durmo pensando em você, acordo querendo te ver, tá difícil de aguentar Te amar e não poder dizer se é assim que tem que ser, não dá, não dá Então larga de marra, bora lá pra casa, a gente resolve do jeito que cê quiser Então larga de marra, bora lá pra casa, a gente resolve do melhor jeito que der Então larga de marra, bora lá pra casa, a gente resolve do jeito que cê quiser Então larga de marra, bora lá pra casa, a gente resolve do melhor jeito que der E se não me amar Vai sentir-me a faltar Vai sentir-me a faltar Vai sentir-me a faltar Vai sentir-me a faltar Ah, falei te amo porque tenho tanto medo de estragar